O Acriano diz aqui, ó Aí, Cremozinho, você tá namorando a Ruivinha de Marte mesmo? O que é isso aí? Só gabundé É, estourou de ver Ele perguntou o quê? Não, a gente não tá namorando, a gente faz só aquele conteúdo mesmo Mas tipo assim, se rolar uma situação, uma dedadinha aqui acolá, a gente vai Mas namorar, namorar, a gente não tá namorando Uma dedadinha acolá também? Não sei no seu dedo, irmão Pode arrochá-la aqui dentro descendo E lá pra cá, porque aí, infelizmente, já fica um pouco pesado, né? Ali é meio brabo, né? Não é doido, irmão Ali é uma vasectomia É Uma vasectomia, tá, foi Caraca Uma vasectomia Não, peraí, um minuto de silêncio pro cara, né? É, um minuto da piada horrível Mas, pô, se ser um bom, é médico de exame de próstata É Você sentiria até o cérebro do cara, né? Tipo, se ele tem um tumor lá, você ia detectar Meu patrão, se o cara não tivesse um tumor, ele ia arro na mesma hora Arregaçar a raporcha do cara, meu patrão Tu é doido, dedo da granguena dos cachorros, pelo amor de Deus A camisa dele é bem arrochadinha, tô vendo a hora pra entender a circulação Pô, mas vocês estão lançando música junto, pô? Quem? Tu e a Ruivinha de Marte? É, entendeu? Profissional, no profissionalismo, né? Que isso? Envolve o relacionamento Tá certo Tá muito novo pra isso, né? Tá muito novo pra isso, entendeu? Só tenho dois filhos, não quero mais que isso É, ele continua aqui É... Tá zoando, né? Tô zoando Ah, tá Você apresentou... Como é que é? Você o quê? E o Renan Bolsonaro, você apresentou as meninas da mansão pra ele? Até a Elisa? Na verdade, quando ele chegou na mansão, nem tava, né? É Aí ele... Ele tem até uma novelinha, né? Foi uma menina que fazia novela também Ah, o bicho deve ter degustado, né? Deve ter arrochado alguma bichinha por lá Mas, tipo assim, na hora que eu cheguei Na hora que eu cheguei, ele já... A gente conversou pouco tempo Ele foi embora pra Brasília novamente Não, foi pouquinho tempo, então? Foi pouquinho tempo E aí... E aí...